Um jovem de 21 anos foi executado no bairro Santa Laura. Os detalhes com José Porto. Venha, Porto. A vítima foi executada a tiros no bairro Santa Laura, em Cuiabá, já identificado pela polícia como Vinícius dos Santos Amaral, de 21 anos. De acordo com o boletim de ocorrências, o Vinícius estava em casa quando um homem com o uniforme de uma empresa de água mineral acabou entrando na residência, efetou vários disparos contra ele e depois foragiu. A polícia esteve pelo local tentando levantar mais informações, mas o suspeito, a única informação repassada é de que ele usava o uniforme de uma empresa de água mineral. E familiares também da vítima não souberam detalhar ou repassar informações que pudesse ajudar a levar a polícia até a prisão do suspeito. Ele foi encaminhado o corpo dele para o Instituto de Medicina Legal e a polícia fez patrulhamento na região na busca de mais informações. Mas a vítima estava em casa e a suspeita é de uma execução, um acerto de contas, onde a vítima já estava marcada para morrer. Porque o homem foi até lá, usando o uniforme de uma empresa de água mineral, entrou na casa e acabou matando esse jovem de 21 anos. E até o momento, ninguém foi preso ainda ou formalmente acusado por esta execução no bairro Santa Laura, em Cuiabá. A abrigação de homicídios já abriu inquérito para apurar mais este assassinato no bairro Santa Laura. Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neres.